Oi gente, o vídeo de hoje é a resenha da base natural super fluida da Quindice Berenice. Essas bases em conta-gotas super fininhas estão na moda, eu já testei duas aqui no canal, se você ainda não viu, o link vai estar aqui pra vocês, da Vult e do Boticário. Eu já testei algumas vezes essa base pra resenhar pra vocês. Antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, hashtag 3 milhões e na Fico, deixem muitos joinhas pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo testando e resenhando produtos e comenta aqui embaixo algum outro produto que vocês querem que eu teste ou resenhe. Boa! Pode? É um bom start pra gente sincronizar. Tá com gosto de quê? De chulé? De nada, que triste. A embalagem é assim, vem nessa caixinha e tá escrito Base natural super fluida, média cobertura, fator de proteção solar 50, 30 ml. Obviamente eu vou comparar muito essa base com a base do Boticário e com a base da Vult, que foram as duas últimas nesse estilo de conta-gotas que eu testei pra vocês. Eu tenho em três cores aqui, a cor 1, a 2 e a 3. A embalagem é assim, eu comparei lá em casa e é igualzinha a embalagem do Boticário. É a mesma embalagem do Boticário, quem diz Berenice, é da mesma rede, do mesmo grupo. Então a embalagem é a mesma, o que muda é só a estampinha aqui, esse adesivo. Então tá escrito também base natural super fluida, ou fluida, não sei direito como fala. Média cobertura, fator de proteção 50, bababá, agite antes de usar. Assim. E aí tem o conta-gotas, exatamente igual do Boticário. Tem até aquele buraquinho menor pra limpar o tubinho. Vou ler o que tá escrito aqui na caixinha. Que tal um efeito de porcelana na sua pele? A base natural super fluida é livre de óleo, deixa a pele sequinha, com acabamento super natural. E aquela sensação de não estar usando nada no rosto, sabe? Resistente à água e ao suor, tem fator de proteção solar 50. E sua cobertura média dura até 8 horas. E aqui no site a descrição é a mesma. Diz também que não acumula nos poros e nas linhas de expressão. Todas essas bases do Boticário, da Vult, da Candice Berenice, são parecidas, mas tem propósitos um pouquinho diferentes. Sobre cobertura, por exemplo. A do Boticário prometia uma cobertura completa. A da Candice Berenice promete uma cobertura média. E a da Vult prometia uma cobertura leve. Então tem várias diferenças, mas enfim, vamos lá. O cheirinho é bem gostoso. Eu já usei essa base algumas vezes pra falar pra vocês. É um perfume bem gostoso, não tem um cheiro muito forte de químicos, sabe? Eu vou aplicar aqui no dorso da minha mão. Ela, assim como as outras, é bem fininha, ó. Bem leve. Uh, tá escorrendo, tá escorrendo! E vou pegar com um pincel. Esse aqui é da Sigma, é Round Top Kabuki. E eu vou usar a cor número 2, que foi a que se adaptou melhor no tom da minha pele. Minha pele tá toda cagada, gente. Eu tô com alguma alergia, mas vai ser bom pra vocês verem a diferença de cobertura. Eu vou aplicar na metade do rosto. Primeiro dando batidinhas assim. São 10 tons no total. Espalha super rápido, porque é bem, bem levinho. Realmente não dá uma sensação de que eu tô usando base, sabe? É bem fininho, bem confortável. E essa é a diferença de cobertura, ó. Esse lado está feito e esse não. Sinto sim que é uma cobertura média. É uma cobertura bem boa, bem legal pra esse tipo de base fininha. Tá vendo que aqui eu tô bem vermelha, bem manchada? Nesse lado cobriu praticamente tudo. A do Boticário prometiu uma cobertura completa. Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas eu achei que essa cobriu melhor, ficou mais bonita, ó. É importante agitar bem antes de usar. Tá escrito até na embalagem. Eu sinto ela meio hidratante, até meio oleosinha. Diz que é livre de óleo, mas eu tenho essa sensação quando eu aplico, porque ela desliza muito bem na pele. Então ela tem algum ingrediente que é mais... Não quero dizer oleoso, mas mais hidratante. Assim como a do Boticário. Ela custa R$69,90, então também é um meio termo, porque a do Boticário é mais cara, a da Vult é mais barata. Então é um meio termo, acho que é um preço legal pra esse tipo de tecnologia, esse tipo de produto. Então, ó, passei dos dois lados. Eu vou esperar dar uma absorvida melhor e vou fazer o teste de transferência, o teste da água e o teste do flash. Eu esperei alguns minutinhos e vim fazer um take aqui com o celular pra vocês verem bem a textura e o acabamento na pele. Eu achei a cobertura ótima, é uma cobertura média, excelente. Porém, eu achei bem brilhante, não achei sequinha, ó. Eu passo a mão, eu sinto um negocinho. Não diz mate, diz. Deixa a pele sequinha com acabamento super natural. Natural está mesmo, porque nossa pele tem um brilho, né, tem um vício, mas não senti sequinha, não, ó. Achei sim que não marco os poros nem as linhas de expressão, deixou minha pele de uma maneira geral bem bonita, ó. Teste de transferência. Tô sentindo que vai transferir, porque como eu disse, não tá sequinha na pele. Mas vamos lá, vou pegar um papelzinho aqui, já esperei alguns minutinhos e vou pressionar pra ver se sai, se transfere. Aqui no nariz sempre é meu problema. Ó, gente, transfere sim, transfere até que bastante, ó. Toda base transfere um pouquinho, mas eu acho que essa transferiu mais do que as outras que eu já testei, porque ela ficou com esse brilho na pele. Ela não ficou super sequinha, não. E lembrando que minha pele não é oleosa, tá? Vamos agora pro teste do flash. Essa base tem fator de proteção solar 50, que é ótimo, é um fator super legal pra proteger no dia a dia. E normalmente bases com fator de proteção solar estouram no flash. Vamos ver. Olha, gente, eu tô bem brancona, mas eu não achei que estourou, não. Depois, com a maquiagem feita, eu volto pra fazer esse teste. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não achei que estourou. Só tô branca mesmo. E agora o teste da água. Esqueci meu borrifadorzinho. Então vou tacar água na cara mesmo. Aqui diz resistente à água e ao suor. Vamos ver. Ó, vou passar meu dedo aqui pra ver se sai só água no meu dedo ou se sai água com produto. Ó, por enquanto, só água, né? Só saiu água mesmo, gente. Ó, tô passando a mão aqui. Não tá escorrendo base, sabe? Achei sim resistente à água, gente. Não escorreu base. Passei a mão. Só saiu água na minha mão. Então, ok. Agora eu vou terminar a minha maquiagem e já volto. Eu passei corretivo só abaixo dos olhos e passei pó no centro do rosto, principalmente nessa região do nariz, que eu fico mais oleosa, porque não ficou super sequinha na minha pele. Agora eu vou fazer o teste da durabilidade. Eu vou esperar algumas horas e vou fazer um take mostrando como ficou minha maquiagem. Gente, oito horas se passaram. Eu não retoquei minha maquiagem. Está assim, ó. Aqui tá mais manchado, tá saindo um pouco. Mas eu fiquei um pouco impressionada porque eu fiz drenagem. E aí eu deitei de barriga pra baixo e apoiei minha cabeça na cama, na maca. E continuei maquiada. Não senti que eu fiquei oleosa ao longo do dia. Nem nessa região, que normalmente eu fico bem oleosa. Porém, eu usei pó. Como eu falei pra vocês, eu passei pó no centro do rosto. Mas achei que durou bem. Depois de umas sete horas já começou a precisar de um setox. Mas não saiu, sabe? Ficou assim. Eu esqueci de fazer foto com flash depois da maquiagem pronta. Então vou fazer agora pra vocês. Eu não achei que estourou com flash, mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ler aqui no site a descrição do produto. E vou ver se realmente cumpriu e se funcionou. Efeito de porcelana. Sim, senti a pele bem bonita com efeito de porcelana bem legal. Livre de óleo, deixa a pele sequinha. Não sei muito bem em relação a isso. Como eu mostrei pra vocês, minha pele não ficou sequinha. Ela ficou um pouco mais molhada, mais peguenta. Então eu acho que não. Acalamento super natural, sim. Aquela sensação de não estar usando nada no rosto. Sim, é uma base bem confortável. Quem não gosta de base, vai gostar muito, muito dela. Porque ela não tem essa sensação de que você tá usando base. Promete também não marcar nos poros e nas linhas de expressão. E realmente não marca. Ficou bem bonito. Cobertura média, sim. Achei uma cobertura média bem legal. Resistente à água e ao suor. Fizemos o teste de água e deu certo. Os pontos negativos são. Transfere e não ficou super sequinha na minha pele. Mas eu amei a cobertura. Amei o acabamento. Ficou super bonita. De todas as três que eu já testei. Boticário, Vult e quem disse, Brenice. Essa foi a minha preferida até agora. Comentem aqui embaixo se vocês já testaram. O que vocês acharam dessa base. E comentem também. Deixem sugestões de produtos pra eu resenhar. Um beijo e até mais. E aí Um beijo e até mais.